Música No dia 5 de julho, aconteceu a Assembleia Comunitária com a presença de cerca de 300 docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos da Universidade Federal do Paraná. A Assembleia ocorreu no Restaurante Universitário Central e teve como objetivo construir uma pauta local unificada das três categorias para ser entregue à reitoria da UFPR. Então, a Assembleia hoje tem uma pauta importante, que é a construção de uma pauta unificada à reitoria, que será encaminhada à reitoria. Tem hoje uma participação bem significativa dos três segmentos nessa Assembleia, umas discussões importantes para todas, né? E buscando encontrar pontos em comum. Eu penso que esse momento de diálogo é um momento muito importante, que todos devem participar e estão participando. O primeiro ponto da pauta unificada é o posicionamento contrário à adesão da UFPR à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. A EBSER é um projeto, uma lei, uma medida que o governo federal adotou que, na verdade, não resolve o problema dos hospitais universitários, que é o problema do subfinanciamento. Se o governo federal investisse satisfatoriamente na saúde e na educação, não haveria o problema que há hoje nos hospitais de sucateamento, precarização. A EBSER não resolve esses problemas. A EBSER simplesmente significa transferir os hospitais universitários para a iniciativa privada, o que vai agravar, na verdade, as condições já precárias do hospital, prejudicando a população, os usuários mais pobres que dependem do SUS, do atendimento público. O segundo ponto da pauta é a luta pelo direito de transmissão das reuniões dos conselhos, COUN, CEP e COPLAD via TV UFPR, garantindo, assim, a transparência das reuniões. É necessário que os conselhos tenham transparência, porque todos os conselheiros foram votados por suas categorias para estar ali representando. Então, é de suma importância que a gente preste conta a essa comunidade que votou nos conselheiros como seus representantes e eles necessitam saber os nossos votos porque estamos representando a nossa categoria. Então, a transparência com ela seria beneficiada com a publicização, porque muitos conselheiros são votados, estão ali, mas na hora dos seus votos, muitas vezes, não trazem o que a categoria pensa, não representam as pessoas que elegeram eles para estar ali. Então, é muito importante, enquanto conselheira, só a favor da publicização nos conselhos. Como terceiro item da pauta unificada, as categorias defendem a substituição da orientação normativa número 2 pela resolução construída no Fórum de Saúde do Trabalhador da UFPR. O governo federal construiu uma orientação normativa que é a de número 2, que ela altera substancialmente a forma como o governo trata as questões de insalubridade e periculosidade. Então, há uma rejeição muito grande da comunidade, porque no caso dos docentes, um docente que manipula vírus ou bactérias que possam ser letais à sua saúde, ele só tem direito a uma compensação financeira de insalubridade caso ele manipule esses organismos por mais da metade da sua jornada. E são docentes que utilizam esses organismos em laboratório ou em sala de aula e passaram a perder o direito que já tinham desse adicional de periculosidade. O que nós fizemos de maneira muito responsável na UFPR foi reunir a categoria dos servidores técnicos administrativos, nos reunimos também com os servidores da administração que atuam nessa parte de saúde e conseguimos construir uma orientação alternativa a essa do governo, que pretendemos seja submetida ao Conselho Universitário e aprovada, no sentido da universidade, no respeito à sua autonomia, determinar que orientação normativa ela quer dar no âmbito da UFPR nessas questões. E ficamos muito felizes, porque foi essa uma construção coletiva e uma construção que o próprio Sinditeste propôs que entrasse como pauta da negociação coletiva, da negociação unificada. Então é uma construção coletiva que hoje vai para a pauta unificada. Outra exigência é a limitação do número de alunos por salas de aula, melhorando assim a qualidade e as condições de ensino. O que a gente pode perceber é que dentro de salas de aulas lotadas, a gente não consegue garantir uma educação e uma transmissão de conhecimento adequada entre os estudantes. Quando a gente tem, por exemplo, uma sala de aula lotada, como no Direito, ou em outros cursos, como na Medicina também, a educação se passa muito mais na forma de aulão, de transmissão de conhecimento, do que na forma de uma construção do conhecimento. A construção do conhecimento não pode ser feita entre o professor e o estudante quando ele não tem o contato direto com os estudantes. Um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo deplorável, é o exemplo também da Medicina, que nas nossas aulas práticas a gente vai atender o paciente com cerca de 15 a 20 alunos atendendo um mesmo paciente. Na pauta unificada, também está presente a exigência contra a adesão a qualquer programa de expansão precarizada. Nos últimos anos, a universidade tem sofrido a precarização das condições de ensino, pesquisa e extensão e um exemplo máximo dessa precarização de tais condições foi a implantação do REUNE. Nesse sentido, nós aqui em Assembleia deliberamos que somos contrários a qualquer tipo de expansão precarizada das universidades. Nós somos favoráveis à expansão, mas desde que dê condições para o ensino, a pesquisa e extensão, dê condições de trabalho para os professores, técnicos administrativos e de ensino aos estudantes, de estudo aos estudantes. Então, é nesse sentido que um dos pontos da pauta unificada é a contraposição a esse modelo de expansão das universidades. Também entraram na pauta as reivindicações para a construção de creches que poderão ser disponibilizadas para uso das três categorias. A luta contra as terceirizações dentro da universidade e a paridade em todos os órgãos de gestão da UFPR. Durante a Assembleia Comunitária, também foram referendados os encaminhamentos que deliberam a suspensão da consulta para reitor, que todas as discussões sobre recomposição do calendário acadêmico sejam feitas após o término da greve, respeitando o posicionamento das categorias e a manutenção do calendário de comemoração dos 100 anos da instituição, aproveitando os espaços de festividades para dar visibilidade ao movimento grevista. Ao final da Assembleia, para entregar a pauta unificada, as categorias se dirigiram para a pró-reitoria de administração, onde está instalada provisoriamente a reitoria da universidade, uma vez que o prédio da reitoria está ocupado pelos estudantes. Então, a entrega dessa pauta aqui, a pauta unificada de técnicos, estudantes e professores, é uma pauta que expressa um pouco os anseios dos três categorias para a democratização, pela luta contra a pauta e a localização da universidade, e é uma pauta comum, mas a entrega dessa pauta hoje não tem objetivos para entregar a pauta que é dos três segmentos unificados. Tem o objetivo de sensibilizar a reitoria, porque ela abre a negociação efetiva com os três segmentos em relação às suas pautas locais. Os estudantes estão ocupando a reitoria hoje pelo que nos dizem por pauta de negociação com a atual administração. Os professores têm qualidade de negociação também, que até agora não obtivemos uma reunião de negociação. Os técnicos também têm uma pauta a ser negociada com a atual administração. Então, a entrega dessa pauta unificada é uma demanda dos três segmentos, mas essa intervenção aqui hoje tem o objetivo de sensibilizar e de cobrar a reitoria que definitivamente abra diálogo e até as verificações dos três segmentos. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, o objetivo desse acesso. Em seguida, a comunidade universitária realizou um ato público no Hospital das Clínicas contra a EBSER. A manifestação é contra a privatização dos hospitais universitários, porque apesar de ser constituída como uma empresa pública, a EBSER deverá seguir as normas do direito privado. E a categoria dos técnicos, com a FASUBRA, retirou essa data a nível nacional, para que hoje fosse um dia de mobilização em todos os hospitais universitários. Então, nós estamos aqui prestando solidariedade a todo o hospital universitário, porque o hospital universitário é um setor da universidade, ele não é separado da universidade. A EBSER propicia essa desvinculação. Então, as questões de pesquisa, de ensino, como é hoje, com a gestão da EBSER, ela não vai se realizar, vai ser como se fosse um contrato externo com a outra entidade. Então, é contra essa precarização, é contra a abertura do sistema único de saúde para atender planos privados. E essa é a nossa mobilização de hoje, para dar visibilidade a essa questão. Todos, 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 todos! Legenda Adriana Zanotto